Doutor Leandro, traz eu pra gente falar de um assunto importantíssimo. Todas as doenças são importantes. Como vai, doutor? Mas essa é especial. Mas essa é especial. Por que demora tanto, muitas vezes, o diagnóstico? E essa é uma pauta universal. Muita gente tem, muita gente convive com quem tem, e todo mundo, sempre sendo a população, teme, né? Tem medo de um dia desenvolver essa insuficiência, essa dificuldade cognitiva que define a doença de Alzheimer. Agora, falar de Alzheimer, a gente fala de uma doença hoje muito presente. Agora, o que aconteceu? O diagnóstico é feito de uma forma diferente hoje, quer dizer, embora ainda, em muitos casos, um diagnóstico tardio, ainda comparando ao passado, é bem antes do que nos passados se percebesse, e generalizava doenças de uma forma geral, doenças nesse sentido. Falava-se muito em demência senil, né? Eu acho que até 10, 15 anos atrás, a gente falava muito, ah, isso é da idade, isso é uma demência senil, uma caduquice, uma esclerose. Hoje não, hoje a gente coloca tudo isso sobre o escopo da doença de Alzheimer. Alzheimer, extremamente comum, né? E quanto mais a população envelhece, mais diagnóstico de doença demencial tipo Alzheimer a gente tem, porque ela depende da idade. Em torno dos 80 anos de idade, cerca de 40% da população tem doença de Alzheimer. Infelizmente, a gente faz diagnóstico de quadros mais moderado a graves, porque muita gente ainda tapa o sol com a peneira. Ah, mas tá bom pra idade. É normal, é esperado. A gente tem esse mito, né, de que a idade tá relacionada à falta de memória. Não sei nem se tá nos nossos mitos e verdades, mas eu já me antecipo dizendo que isso é um mito. Na verdade, envelhecer com saúde é envelhecer com memória boa, né? Então, mas aí a gente fala assim, ah, mas eu outro dia não lembrava onde coloquei a chave. Até onde saber o que é o esquecimento normal e o que é um esquecimento, pode ser um sintoma de Alzheimer, por exemplo. Isso é extremamente complicado, até pra especialistas em formas leves, mas tem várias dicas. Primeiro, se o esquecimento ele é muito frequente, se as coisas que a pessoa esquece são coisas muito importantes, se ela não lembra nem depois que passou o evento, ou seja, nem com dica, eu esqueço a chave do carro, mas eu lembro que eu preciso da chave do carro e uma hora a chave aparece. Você liga uma coisa com a outra. Eu encontro com você no elevador e falo, nossa, quem que era? Depois vem na minha cabeça. Então, todo mundo tem branco, tem lapsos de memória. Isso geralmente é alguma coisa que é flutuante, estável e relacionada a estresse, prevação de sono, depressão, ansiedade, coisas do dia a dia. No Alzheimer, não. A gente tem uma patologia progressiva, que vai piorando dia a dia. A pessoa pode não lembrar nem com dicas, pode esquecer coisas importantes, como um fogão aceso, uma conta, um recado importante e aquilo é repetido. Então, a pessoa percebe, aquilo está atrapalhando a vida dela, tem impacto. Nossa, eu tenho medo de deixar essa pessoa sozinha. Já é um sinal. Perda da independência e da segurança. É porque já passou da hora de buscar um especialista, porque no começo o tratamento é mais fácil. Olha, vamos para os nossos mitos de verdade, que aí dá para a gente ir desmistificando. Vamos ver primeiro qual é? Existem doenças que podem simular o Alzheimer. Olha, é importante, é verdade. Então, nem tudo que é demência, demência é a perda de capacidades intelectuais previamente aprendidas. Diferente do retardo, onde a pessoa não desenvolveu, do atraso, a pessoa desenvolveu o normal e começou a perder. Geralmente, são duas modalidades, sendo uma delas, geralmente, a memória. A capacidade de fixar novas memórias. Então, é importante. Não é tudo que esquecimento que é Alzheimer. Às vezes, é um distúrbio de tireoide. Às vezes, é uma depressão simulando um quadro de Alzheimer. Isso é extremamente comum na terceira idade. Às vezes, é uma carença de vitamina B12. Ou pequenos AVCs silenciosos, que a gente chama de demência vascular. Então, algumas dessas causas que eu estou falando são reversíveis. Então, a pessoa acha que está diante de uma doença inexorável e progressiva, como o Alzheimer. E, na verdade, às vezes, a doença é reversível. Por isso que é importante exames de imagem, exames de sangue, uma avaliação caprichada do médico, para dizer, há ou não há demência, e essa demência é Alzheimer ou não. Na prática, o Alzheimer é a principal causa de demência. 70% das demências são de responsabilidade de Alzheimer. Vamos ver mais um mito ou verdade? É impossível se proteger do Alzheimer, já que é uma doença genética. É genético? Então, o Alzheimer tem formas genéticas e tem formas de predisposição genética. Tem formas que são determinantemente genéticas. Então, a gente tem a forma, por exemplo, de uma mutação de gene da presentelina, precursora amiloide. 5% dos pacientes com Alzheimer têm formas determinadas geneticamente. E, geralmente, são pessoas até abaixo dos 65 anos, com 50, 40. Teve até aquele filme bastante famoso agora, o Pra Sempre Alice, que foi o Oscar, da Juliane Moore, merecido Oscar, que é um filme sobre um Alzheimer genético. Ela desenvolveu, professora universitária, desenvolveu com 50 anos a doença, e o filho tinha um risco de 50%. Agora, em 95% das vezes, o que você herda é uma predisposição, que pode se desenvolver ou não. E o que vai ajudar essa predisposição a se tornar, de fato, um Alzheimer? Vários fatores. Primeiro, a longevidade. O quanto você vai viver. Quanto mais você vive, por exemplo, acima dos 65 anos, a cada 5 anos o risco dobra. Então, você tem uma incidência progressiva, que chegar aos 90, 100 anos, vai ter um risco muito maior. O número de pessoas na sua família que tem Alzheimer, são duas pessoas. A idade do seu parente, como que seu cérebro chegou na terceira idade? Ele chegou bonitão, ele está ativo, então abaixa a escolaridade, não usar muito o cérebro, te coloca em risco. Qual é a sua alimentação? Você fuma ou não fuma? Mas você falou em alimentação. Outro dia eu vi uma matéria, eu achei meio chocante, porque você falava assim, alimento XYZ, eu não vou nem instar os alimentos, porque senão você em casa pode também assimilar isso como sendo uma verdade. Como ter o XYZ. Acabam causando Alzheimer, você fala, mas gente, tá, eu como mesmo alimento e você também, porque eu tenho Alzheimer e você não? Então, quer dizer, não é só isso, né? O alimento, na verdade o alimento, os hábitos, eles mudam mais ou menos em 25% o seu risco. Então, não tem nenhuma medida eficaz, eu não quero ter Alzheimer, é impossível. Não vou comer fritura, vai ser lá qual coisa. Isso é uma coisa que a gente chama de terrorismo nutricional, é o exagero. Aliás, tudo que envolve Alzheimer é exagero. Na verdade, a gente vê muita manchete, né? Cura, ai, não sei, então, aí você vai ler a matéria, você vai ver que na verdade houve um avanço, quebrou-se um paradigma, abriu-se um portal. Nada sobre cura. Mas, infelizmente, existe essa questão da manchete midiática, isso é proibido, isso não é. Não é causado por alimentação. Apesar que existem alguns estudos com excesso de alguns minerais, como alumínio em excesso, intoxicações. Com relação ao alimento, a gente recomenda uma dieta balanceada. Muito se fala que é a dieta do Mediterrâneo, rico em ômega 3, 6, 9, peixes de água fria, vinhos, por exemplo, tintos, que tem resveratrol, antioxidantes, azeites. Então, não há frutas, coisas com antioxidante. Isso vale pra uma saúde como um todo. Diminui do seu risco cardiovascular, risco de câncer e também risco de doença degenerativa. Não é assim que você vai ficar livre do Alzheimer e nem é sem isso que você vai ter Alzheimer. Mas o seu risco fica um pouco menor. Se você tiver atividade física regular, ativo mentalmente, boa alimentação, você consegue diminuir um quarto o seu risco. É um número relativamente interessante. Sim. Então, eu acho que vale a pena. Agora, não adianta você fazer isso na terceira idade. Não, tem que se fazer desde já. Você tem que chegar com o cérebro apto lá. Mas aí eu vou te dizer, eu acho que tem que começar, se eu tiver errado você, por favor, me corrija, desde a infância. Ah, sem dúvida. Porque a gente vê que as crianças hoje, elas não são treinadas a perguntarem por quê, a usarem a criatividade, a usarem o cérebro desse jeito. Elas são mais práticas. São mais práticas, o ensino é pasteurizado. Eu acho que a gente incentiva muito pouco a criatividade. Por exemplo, a aposentadoria, isso faz muito mal, porque na verdade, tem a questão, lógico, financeira e jurídica, mas o idoso, ele não pode parar de fazer as atividades, porque senão a doença realmente toma conta. A gente tem que arrumar um meio de integrar todas as pessoas de todas as idades, para que todo mundo se mantenha ativo mentalmente. É muito ruim a baixa claridade, aqueles trabalhos que são repetitivos, braçais, onde a pessoa não tem que... E a gente tem que valorizar, realmente, o engajamento mental, a criatividade. Isso é desde pequenininho. Musicalização, criatividade, artes, não simplesmente cobrar aquele beabá, né? A decoreba e o ensino pasteurizado. A gente tem aqui um comparativo, deixa eu pedir para os meninos colocarem. Olha, aqui a gente tem o corte de um cérebro normal de uma pessoa que não tem Alzheimer, e uma pessoa que tem Alzheimer. Quer dizer, a gente vê nitidamente a diferença. Nesse caso, é um Alzheimer avançado. O diagnóstico de Alzheimer é clínico, o médico faz no consultório, o exame de imagem ajuda. Mas olha como é diferente, né? O cérebro na doença de Alzheimer, ele fica menor, né? Isso aqui parece que ele está murcho. Ele está murcho. Ele fica com uma atrofia, porque a morte de neurônios e o empobrecimento das conexões. Olha essa corte aqui de baixo, que interessante. Eu escolhi especificamente esse corte para mostrar uma região aqui dentro. Isso. A gente tem uma região aqui, olha, que é a região responsável pela memória. Olha como essa área fica especialmente despovoada. Por isso que na doença de Alzheimer, na fase moderada, a pessoa tem dificuldade de atividade, de reconhecimento de memória, mas a memória sempre prepondera. Então, mas o que é interessante, não sei se a palavra certa seria interessante, mas na prática o que acontece? A pessoa tem uma lembrança fantástica em detalhes de coisas de muitos anos atrás, coisas que a gente não lembra, mas o que fez ontem, o que fez há 10 minutos atrás, se apaga. Exatamente. Essa é a marca da doença de Alzheimer, a dificuldade em fixar memórias novas. Então, a pessoa vai ser jogada para o passado. Ela começa a repetir cada vez mais histórias do passado, até com riqueza de detalhes. A gente nem lembra. Às vezes ela acha que está em 1900 e ela perde o contato com o presente. Por quê? É como se fosse aquele videocassete antigo. O que está quebrado é a tecla REC. A pessoa não consegue fixar uma nova informação. Mas ela consegue apertar o play ainda. Ela consegue colocar uma fita antiga e acessar uma memória. Mas na evolução, mesmo as memórias antigas começam a ficar um pouco embaralhadas. Mas inicialmente, há dificuldade em fixar memórias novas. Muita gente fala assim para mim, ah, eu acho que essa pessoa não tem Alzheimer. Ele fala tão bem do passado. Calma lá. Essa ligação excessiva com o passado. E a palavra do passado não exime realmente o diagnóstico. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem outras áreas também, olha. Vamos chamar mais buracada, gente, para ficar mais fácil. Olha, se a gente comparar os dois. A gente vê que na evolução da doença, e cada pessoa também tem um ritmo dessa evolução, né? Há complicações depois para conseguir engolir, se alimentar com sólido, mastigar. Não lembra se comeu, se não comeu. Quer dizer, é uma... Surgem sintomas também comportamentais. Sintomas neuropsiquiátricos. Agitação. Apatia. A pessoa pode ter dificuldade em reconhecer rostos familiares, locais. E lógico, na fase avançada, a dificuldade é até para realmente controlar, às vezes, urina, às vezes, para tomar banho, para se alimentar. É uma doença difusa, com predomínio na região da memória. Mas é uma demência, como você falou, difusa. Outra coisa importante que você falou é que cada um tem uma evolução. Em média, o paciente com Alzheimer, ele evolui em torno de 8 a 10 anos. É uma doença lenta, insidiosa. Não é uma doença abrupta. Da noite para o dia. Se foi abrupto, opa, correr para o médico deve ser alguma outra coisa. É uma doença insidiosa. Tem formas mais rápidas, que em 2, 3 anos o paciente está mais comprometido. Como também tem pacientes que com 15, 20 anos ainda vão tocando barco. Volto para você me dizer o seguinte, existe medicação, segundo dizem, que consegue diminuir o avanço da doença, esse avanço tão rápido da doença. Eu volto para você me dizer se isso é verdade, isso é mais um mito. Excelente. Tá? Olha, volto com o doutor Leandro Teles. Leandro Teles, quer dizer, tem mesmo medicação que consegue, em alguns casos, segurar esse avanço tão rápido da doença, doutor? Isso, ainda neste momento, infelizmente é um mito. É um mito? Torço, rezo para que amanhã, depois, isso seja uma verdade absoluta. E muita gente é iludida com isso, né? Muita gente. Você abre a internet, digita cura para o Alzheimer, você vai ver que vai aparecer milhares de publicações que versam sobre isso, como existe também cura para o autismo. Só que, na prática, o que a gente tem são medicamentos que melhoram o sintoma do Alzheimer. A gente tem, atualmente, quatro drogas liberadas no Brasil, inclusive dadas no sistema público de saúde, principalmente em farmácias de alto custo, que melhoram a memória. Então, o paciente, ele melhora o sintoma, mas a doença, ela continua a progredir silenciosamente. Quer dizer, ajuda, mas não consegue segurar a doença. Não consegue conter, o paciente acaba evoluindo de uma forma menos evidente, por isso que parece que é mais lento. Algumas dessas moléculas até tem um potencial neuroprotetor de mudar, mas ainda isso não está absolutamente comprovado. Existem estudos com mais de 100 drogas novas. Então, por isso que eu falei que amanhã pode ser que a gente tenha uma notícia. Se não me engano, foi no Fantástico que passou uma matéria que eles fizeram testes em ratinhos de laboratório. Existe sim, em animais, ratos. Existe também estimulação transmagnética com resultados em pequenas causuísticas, mas isso ainda não está no ser humano. Então, existe sim uma série de drogas, mais de 100, na verdade, drogas sendo testadas atualmente em modelos animais. E algumas até em fase de serem testadas com pessoas que tentam minimizar a progressão, ou até melhor que isso, prevenir. Mas nesses casos aí, desses ratinhos de laboratório, pelo menos o que dizia a matéria, é que alguns animaizinhos tiveram a reversão da doença. Isso. Quer dizer, colocavam num labirinto, antes eles não achavam saída, depois do tratamento acharam a saída e saíram bem, lembravam do caminho, né? E aí toda a limitação. Então, a gente sabe que é uma molécula capaz de alterar a cognição em roedores, mas daí a chamar isso de uma... Porque, obviamente, o Alzheimer em rato é um modelo, obviamente, muito simplificado. Mas, sim, isso abre uma janela que vai levar a outras e tem gente desenvolvendo vacina para tentar realmente atuar antecipadamente. Pessoas desenvolvendo testes genéticos para entender qual é o seu risco e o meu risco, para poder testar medicamentos com você diferentes dos medicamentos para mim, porque o seu risco é diferente. E esse é o futuro. Imagino que nos próximos dois anos muita coisa nova vai aparecer. Agora, o importante é que você percebendo qualquer alteração de memória, a pessoa passou dos 60, em qualquer fase, como a gente disse, né? Se tem casos de Alzheimer que foram diagnosticados mais cedo, 50, 50 e poucos anos, 60 anos, já vai conversando com o médico. Informação não quer demais, vinda de quem entende, né? Exatamente. Muitas das consultas, quando a pessoa busca o médico, o médico tranquiliza, fala, não, não é o seu caso. Então, na verdade, você não pode tapar o sol com a peneira e temer o diagnóstico. É importante encarar de frente, lógico que é uma doença triste, é uma doença difícil, mas nos primeiros anos, principalmente bem medicado, o paciente consegue ainda manter um bom equilíbrio social, às vezes até profissional, e consegue ainda trazer muitas alegrias para a família e vivenciar muitas coisas interessantes. O que é uma doença difícil é, mas quando a gente tem a informação correta, isso alivia um pouco a família principalmente, porque chega a um certo ponto que para a pessoa é difícil, mas para a família é muito mais pesado. Você falou uma coisa importante, é uma doença que não é do indivíduo, é uma doença que é da família e que é da comunidade. Quem tem alguém com Alzheimer em casa sabe do que eu estou falando. O grau de cuidado, de abdicação, o estresse do cuidador, o custo, o custo de um paciente com Alzheimer, faz uma elevada, grave, é extremamente alto. Acima de 6, 10 mil reais por mês. Isso seja numa casa de repouso, seja dentro de casa com o cuidador, porque medicamento é caro, atendimento é caro, o paciente perde a capacidade laborativa, precisa ficar sempre com alguém do lado. Então o impacto na qualidade da sociedade como um todo é muito alto. E bom, gente, conversar com o médico é sempre importante, nesse caso mais ainda. Até quando você tiver que decidir por algo tão difícil. Quando a gente fala em colocar numa casa de repouso, a gente pensa no abandono da família. Mas nesse caso de Alzheimer, às vezes, pode ser uma proteção para aquele indivíduo que já está mais debilitado. Então o médico pode te ajudar esclarecendo isso também. Cada caso é um caso, é muito difícil julgar o outro. Eu acho assim, a institucionalização, uma saída, dentre outras tantas, cada caso é um caso. Cada unidade familiar é de um jeito, cada paciente é de um jeito. E o médico pode sim ajudar a participar, não só o médico, o psicólogo, até inclusive para os cuidadores, porque é difícil lidar com a situação tão complexa. Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, lá tem diversas matérias, mas é para a gente leigo entender de verdade. Tem dúvidas, conversa sempre abertamente com o médico, não tenha medo de fazer suas perguntas, não vai ficar pensando o que ele vai achar de mim. Ele estudou, a gente não. A gente tem a obrigação de perguntar e se esclarecer. O site é www.leandroteles.com.br, facebook.com.br, neurologista Leandro Teles e no Instagram. No Instagram, neuroleandroteles. Isso, você encontra lá todas as informações, telefones e tudo mais. Obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos de sempre, viu? Obrigada pelos esclarecimentos de sempre.